Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar como eu fiz o relaxamento que eu já costumo fazer e já uso há muito tempo só que dessa vez em cabelo curtinho Lembrando que isso é muito importante que um profissional faça mas se você não encontra um profissional, tá sem grana o ideal é que você tente fazer com todos os cuidados necessários, tá bom? No vídeo de hoje estou aqui com esse cabelinho curto pra cima é igual um ninho de abelha marapuá, né? que eu vou fazer o meu relaxamento hoje e aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser o desafio de relaxar o meu cabelo, né? estando ele curto Gente pessoal, meu cabelo está uns 3 dias sujo eu vario muito da forma como eu penso o cabelo eu vou dar uma umidificada porque eu vou passar uma pomada pra proteger o comprimento desse cabelo já que o objetivo do relaxamento é o que? soltar apenas a raiz crescida, não é isso? O produto que eu vou usar, gente, é esse daqui da Salon Line tá? Não é um vídeo publi são produtos que eu uso esse daqui fazia muito tempo que eu não usava ele não é um produto liberado ela vai formar uma capa protetora que vai nutrir o cabelo e proteger então é pra usar assim meio que sem pena que é pra emplastar mesmo o comprimento feito isso nós vamos pegar um pentinho largo pentear o cabelo sempre começando das pontas indo pro meio do comprimento até a raiz pra desembarassar e assim a gente dividir o cabelo voltei pessoal com o meu cabelo já todo dividido agora eu vou preparar o produto com você é esse verde da Salon Line ele vem com um creme base, né? creme base, líquido ativador e o creme neutralizante ele vem com uma luvinha mas eu geralmente não uso a luvinha que é errado, a gente tem que usar e pasmem, gente, para efeitos de proteção do meio ambiente esses potinhos aqui são ótimos eu tenho uns sete potinhos desses guardados e eu gosto de usar eles pra um monte de coisa então eu tenho esse restinho de produto vou abrir esse não vai alterar em nada na ação do produto isso aqui vai simplesmente deixar a massa mais emoliente tá? o que altera a ação do produto é a quantidade de carbonato de guanidina que eu coloco vou fazer uma misturinha nessa base mas eu vou adicionar um pouquinho de queratina líquida ela fica mais emoliente ainda que é pra dar uma fortalecida no cabelo a gente não ter tantos danos mais do que o óleo a queratina também é super necessária com uma massa, olha, bem bonita parece até marshmallow e agora, pessoal, eu vou adicionar o líquido ativador então nós já vamos começar eu sempre começo com a parte da frente vou pegar um pente fino como esse vou mergulhar tirar todo o excesso e aplicar no cabelo eu vou olhar pra cá porque o meu espelho tá aqui então, olha, eu vou com o pente em pé tem gente que pergunta essa história do pente em pé que às vezes a gente aplica com pente assim e o pente assim ajuda a alisar o cabelo então como o meu objetivo é soltar essa raiz então eu venho, olha só na raizinha crescida mesmo que ele vai certinho e sem afetar o couro cabeludo então eu cerco o meu cabelo com o creme aí foi pra ponta, não tem jeito aí eu vou abrindo o cabelo sempre com o pente em pé que como a massa tá bem liquidazinha ela penetra melhor na fibra capilar agora eu vou vou dar uma torcida e vou prender esse cabelo assim pra ele agir em pé porque assim porque aí o relaxante ele vai ficar concentrado na parte de baixo do meu cabelo aí se eu quiser eu sempre dou uma misturada mergulho o pente tiro o excesso e vou aí você vai dizer ai Fernanda isso demora demora mesmo gente mas é uma forma segura de aplicar o relaxamento sem danificar o cabelo sem o produto ir pro couro cabeludo provocando ardência gostei dessa ideia de botar a queratina lembrando que esse relaxamento gente eu já uso ele a tempo ele não tem cheiro ativo ele não costuma arder rapidamente eu já consigo aplicar o produto então olha eu dou uma rodada agora a mesma coisa penteio pra soltar o olho limpo o pente é muito importante aplicar o produto com o pente limpo sem aquela quantidade imensa de produto pra que a gente coloque o suficiente no cabelo agora se o cabelo precisar demais durante a ação ele vai secando ele vai sugando o produto e a gente vai entender que precisa aplicar mais abre o cabelo com muito cuidado muita paciência porque a gente tá fazendo um cabelo curto se é um cabelo natural a primeira vez que vai usar minha sugestão é pra não perder os cachos aplica na raiz lavou a raiz agiu a raiz lavou aí você vem com um pouco de creme né aí mais diluído no creme mais creme e aplica no comprimento isso gente eu tô falando pra quem tem o cabelinho curtinho e que não dá muito pra quem tá fazendo em casa pra perceber se o cabelo vai ficar legal tá mas a a orientação também que eu passo é o seguinte se você chegou com o seu cabelo natural até aqui você deve prosseguir enquanto o produto tá agindo aqui eu posso pegar tranquilamente e já ir pra segunda mecha porque aqui são os quadrantes e pro segundo quadrante eu vou visualizar a próxima linha sempre pente limpo ó vocês podem ver que a aplicação ela fica limpa e segura e dessa forma o produto ó gente então ó passei pra cá vou aplicar nesse quadrante e assim por diante deu a aplicar em tudo? em hipótese nenhuma a gente aplica no máximo em duas linhas completas se o produto não agiu aí a gente vai indo devagar nos outros quadrantes mas não se atrevam a aplicar o produto de uma vez porque o produto vai agir em partes mais e outras menos e pode danificar o cabelo é quando é tempo sem corda a trança toda vermelha com o olho cego faguei eu tô furando e aí o o Bota o clipso numa posição em que esse produto não vai descer E agora a gente vai para o último quadrante da segunda linha Aqui eu já vou dar meu tempo Vou aplicar nesse e vou verificar como é que está a ação desses daqui Então vou abrir E o creme segue aqui Misturo, é sempre bom dar uma homogeneizada no creme Limpar o pente Então a gente vem com ele em pé Olha quanto que ele já libera de produto Porque um pente muito encharcado de produto, o que acontece? Ele vai em quantidade demasiada para o cabelo E às vezes ele vai agir demais ou não vai agir E fica aquele produto ali, além de ser um desperdício E aí claro gente, cada cabelo é um cabelo Tem cabelo que é bastante seco Então esse relaxamento muitas vezes vai sugar mais o produto E o que a gente faz muitas vezes para resolver isso? São as hidratações, as nutrições, as reconstruções Porque é um cabelo que perde queratina, perde massa capilar Cada procedimento químico faz perder massa Aplicado a gente não fala mais nisso por enquanto Até acontecer a ação do produto Agora o que eu vou fazer? Com o pente limpo, completamente limpo, sem produto, sem nada Eu vou começar a revisar a ação do produto Eu estou gostando desse método que eu fiz Porque eu estou achando que ele está penetrando mais rápido E de repente eu não vou ficar tanto tempo esperando Esse daqui a gente também vai dar uma conferida Com o pente limpo Porque a gente também precisa fazer uma ação mecânica na aplicação Para que o produto não fique no cabelo muito tempo Aí eu peguei mais um pouco porque ele já sugou Para que o produto não fique muito tempo parado no cabelo Esperando ele agir por livre e espontânea vontade Então a gente vem com esse tracionamento De leve, devagar E a gente ajuda no processo do relaxamento Aí se eu achar necessário Vou pegando bem pouquinho E completando nas áreas em que o produto foi sugado Digamos assim Torço E prendo de um jeito que esse relaxamento Não desça para o comprimento Para não prejudicar esse meu fio E agora segue a mesma coisa aqui Pente limpo Porque a gente vai observar só a ação do produto Olha, uma parte que eu acho que não pegou muito bem Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar Antônio, vamos dar uma parada? Ó Prendo Tem um lado que o cabelo já está praticamente pronto E agora eu vou para a segunda linha Dos segundos quadrantes Que é esse daqui Antônio, vamos parar? Ó, e por aí a gente vai Uff Dói o braço, hein? Se você tentar fazer isso sozinha Tira um dia Com calma Com amor no coração Com paciência Para você fazer Porque dói o braço Cansa Gente, agora eu não vou conseguir levar vocês para o banheiro Mas eu já tenho uma parte do cabelo Que com certeza já agiu Que é essa daqui Que é o primeiro quadrante que eu apliquei Eu estou achando Que aí Eu estou achando ele mais A raiz Olha, quando eu passo o pente Eu posso esperar só mais um pouquinho Mas quando eu passo o pente Ela já está deitando Essa é uma das provas que a gente vê Às vezes quando você aplica o relaxamento Em que ele volta Por exemplo, aqui Aqui quando eu passo ele não volta Mas aqui Já está havendo a perda Da cadeia de enxofre Que é da onde é constituído O nosso cabelo E diante de um processo químico Ele vai perdendo Aqui já está começando a liberar Aqui nessa área ainda não Então eu vou É só a parte da frente que está A outra ainda não Então o que eu vou fazer Eu vou aplicar O primeiro quadrante da terceira linha Aliás, na terceira linha O primeiro quadrante Aqui é uma parte do meu cabelo Que meu cabelo Ele é misto de uma forma muito estranha O meu cabelo Ele é um cabelo do tipo 4 Provavelmente um 4B ou 4C Mas que eu tenho na nuca Um cabelo praticamente 3 O primeiro quadrante o seu cabelo 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 Ele é misto de uma animação E por aí A gente A gente Não agiu Os primeiros quadrantes, a primeira linha, não agiram o suficiente Aí, olha, eu vou dar uma conferida no segundo Agora, gente, o que a gente pode fazer? Não reagiu ainda, ainda não está pronto em todo o cabelo Então, eu dou uma mexida aqui e aplico na terceira linha o segundo quadrante Eu vejo como é que já está esse primeiro Quando esses não agiram, eu posso ir seguramente para o próximo E assim sucessivamente Aí, se acontecer de você aplicar em tudo e o cabelo não agir, é diferente Mas, enquanto você aguarda, com segurança, você pode aplicar É quando o tempo se acorda, o cabelo não agir, a cruz é toda vermelha Um olho cego, faguei E assim sucessivamente Pessoal, eu voltei com a mecha já enxaguada Não tá lavada, mas como essa mecha tá ainda com o pH dela alcalino Eu vou aplicar um pouco de vinagre de maçã e vou segurar Olha como é que ficou o resultado O objetivo não é alisar e sim a gente dar uma reduzida Ajuda a estabilizar o pH do cabelo, o vinagre Vinagre é um santo remédio Agora a mesma coisa aqui, vou dar uma conferida Como é que tá a ação do produto Aí você vai dizer assim, ai Fernanda é cansativo Tem que ir e voltar no banheiro não sei quantas vezes Sim gente Mas é melhor isso do que você fazer uma aplicação rápida Aplicar no cabelo todo e o cabelo não ficar legal Porque o cabelo fica fragilizado O cabelo perde massa capilar Assim a gente consegue respeitar Dentro de cada quadrante O tempo de ação de cada produto Olha aqui a raiz ainda em pé quando eu passo o pente Aí segue a mesma coisa, eu vou olhar os outros quadrantes É esse movimento de vai e vem E aí gente, eu vou fazer o seguinte Como vocês já sabem do procedimento Quando todos eles já estiverem lavados Eu mostro pra vocês a aplicação no restante dos quadrantes Pessoal, agora todas aquelas mechas do primeiro Da primeira, segunda e terceira linha Já agiram Lavei, olha, tá bem soltinha E agora pra estabilizar o pH Dessas mechas Porque elas ficam alcalinas por conta da ação do produto Eu vou passar o vinagre de maçã Aí a gente dá também uma selada nesse comprimento Tá agindo ainda a terceira mecha A gente vai tirar pra dar uma conferida Ela já fica mais maleável Por conta do contato com a água Então ela tá quase pronta Tá quase pronta Dá pra pelo menos eu aplicar No próximo quadrante Já soltei A quarta linha Essa ação aqui é mais rápida Como essa mecha Essas duas últimas mechas É uma mecha mais tranquila Que não me exige tanto Eu posso até já fazer as duas de uma vez A gente vai deixar essa mecha agindo E quando a gente concluir A gente já lava a outra que estava agindo Repara a sujeira, por favor, gente Porque em casa tá precisando pintar de novo Quando eu cheguei pro meu marido Eu falei assim Vamos comprar tinta base de água Tipo, suvinil toque de seda Ele não quis E suvinil toque de seda é vida Porque ela é a base de água Quando a parede suja Você vem com paninho úmido Limpa e tá tudo certo E agora a gente vai aplicar na última mechinha Deixar agir Enquanto a gente vai lavar do terceiro quadrante E também, gente Eu vou aproveitar e mostrar pra vocês Os produtos que eu vou usar Já pra repor massa capilar Queratina Óleos no meu cabelo Já pra fazer a reposição toda Porque aqui a boca tira Acabou Essas mechas daqui da frente estão com vinagre Essa daqui já é meu cabelo Relaxadinho E o que que eu vou fazer? Vou aplicar vinagre Nesse cabelo O shampoo indicador que vem com o produto Pra mostrar se ainda tá com a ação do relaxante ou não E depois dessa lavagem Dessa ação Eu ainda vou vir Com Neutralizando Aqui eu aprendi no Espaço Elis Que é pra gente não ter nenhum tipo de problema mesmo Embora o hidróxido ele se neutralize com água Mas Precaução nunca é demais Então vou aplicar o vinagre Depois eu volto Depois que eu fizer todas essas prevenções Essas precauções Esses cuidados Essas proflaxias Quando a gente fala na saúde E já vou mostrar pra vocês Os tratamentos que eu vou fazer Pós relaxamento Hidratei usando esse creme Esse é um produto importado Não é barato Que é da marca Sanciense Inner Restore Intensify Intensify é isso mesmo E ele é um produto muito bom pra hidratar Pra recuperar esse cabelo Sabe aquele cabelo quando tá morrendo mesmo? É ótimo pra ser usado O preço médio dele é no mínimo de R$150 a R$180 Então eu fiz uma aquisição desse produto Pra quando eu relaxar o meu cabelo Eu ter um produto de referência Mais potente Pra repor massa capilar Repor água As queratinas E os produtos E os itens necessários Com mais tecnologia Então eu tenho que dar sorte Eлемove Ou Tudo Pasamos Eu Eu plague Eu 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 Eu